Vai falar com a gente sobre a escola profissional, que é muito diferente do Brasil, como o Masha já falou antes. Boa tarde a todos, eu sou a professora Isabel, foi um bom preâmbulo que eles fizeram, falando dos Camino College de uma forma geral, com o meu sistema universitário, e a gente vai partir, eu vou focalizar mais em o adonto. Rapidamente, um pouquinho sobre mim, eu sou baiana, me formei no Brasil, fiz a faculdade de adonto no Brasil, na Bahia, e gostaria de ressaltar o que a professora Luiz falou, que a nossa formação no Brasil é muito boa, eu sou muito orgulhosa da odontologia brasileira, e tenho o orgulho de falar que me formei no Brasil. Até que algumas pessoas falaram, nossa, mas os seus professores no Brasil foram americanos? Falei, não, foram brasileiros. Então, eu tento representar o nosso Brasil da melhor forma possível. Fiz dois anos de pós-graduação aqui, sou dentista clínica geral, fiz um ano na NYU, e o ano seguinte aqui em DC, na Harvard. Ensino a Laura, rapidamente, só para explicar um pouquinho, o sistema universitário do estado de Maryland. O professor Mácio é também da Universidade de Maryland. Então, a Universidade de Maryland é um campus de cola de barra muito conhecido. Então, quando eu falo, eu trabalho na Universidade de Maryland, a primeira coisa que as pessoas falam, é em cola de barra? Falei, não. Porque com a diferença do sistema estadual universitário do Brasil e aqui, no Brasil, você tem instituições estaduais independentes. Elas não são conectadas. Aqui, a gente tem o sistema universitário do estado de Maryland. Então, eu, são campos diferentes, são instituições independentes, mas estão interlocutadas no sistema universitário de Maryland. Cada campus tem o seu próprio presidente. Então, eu estou em Baltimore, que são as professional schools. Então, é com reticina, odontologia, direito, farmácia, serviço social, enfermagem. E nós temos 12 instituições no estado que estão dentro do sistema universitário de Maryland. Nós não temos cursos de bacharelado. Então, é mais profissional. Você faz o college e você aplica para as, a gente fala, professional school. Então, vou falar rapidamente, eu tenho alguns pontos aqui, focalizado em odonto. Então, se a pessoa decide fazer odonto, qual é o passo que ela tem que seguir? É muito importante. Claro que você, a gente, normalmente a gente tem alunos. Então, você não pode terminar, não é como no Brasil. Terminei o segundo grau, fui fazer odontologia, com 17 anos, saí na faculdade. Então, quando eu falo que eu tenho quase 20 anos de formato, eu falo, nossa, você não parece ser dessa idade. Eu falo, ué, eu formei em 1997, tenho 40 anos. Adoro que me confunde com alunos. Você é aluna? Eu falo, não, sou professora. Mas, acho que é a alegria brasileira e o espírito baiano que mantém a gente jovem e cheio de energia. Trabalho muito e adoro o que eu faço. É uma profissão maravilhosa. Mas, você tem que gostar realmente do que eu faço. Só faço parte da comissão de admissão. Então, eu entrevisto candidatos que estão interessados em odontologia. Então, eu tenho, assim, me sinto muito à vontade de falar desse processo. Então, quando a gente está entrevistando candidatos e cada universidade, faculdade de odontologia, eles devem ter um sistema um pouco diferente como entrevistar os candidatos. Em Maryland, na nossa faculdade, a gente forma grupos, times, um aluno e um professor. Então, eu sempre entrevisto o candidato com um aluno. Eu acho muito interessante porque o candidato, ele tem a oportunidade e a gente sempre reserva alguns minutos no final. Normalmente, eu entrevisto cinco candidatos por sessão, meia hora cada candidato. E a gente tenta organizar a sessão e, no final, a gente tem o convidado ao candidato a fazer perguntas. Eu brinco com eles. Agora é sua vez de fazer perguntas. Mas, não me faz pergunta fácil porque eu não gosto. Então, eles perguntam e a pergunta que eles fazem é uma pergunta mais genérica. Fala, olha, eu vou falar do ponto de vista de professor e vou deixar que o aluno fale do ponto de vista de aluno. Porque a gente pode ter perspectivas diferentes. Então, voltando ao processo, se você está interessado ou tem um filho que está pensando em fazer odontologia, é muito importante, como eu tenho mencionado, o GPA, que é a média. E o máximo é quatro. É muito importante ter notas boas. É muito competitivo em tecnologia. É uma profissão, no USA, foi ranqueada como a melhor profissão dos Estados Unidos. Então, pela flexibilidade, que muitas pessoas gostam muito, lhe dá a oportunidade de balancear a sua vida profissional e familiar. Medicina é muito intensa. Não quer dizer que odontologia é muito fácil. Mas você está no hospital, tem que estar de plantão. Então, não existe plantão, não existe final de semana. E normalmente é muito comum, dentistas, que têm um consultório, de trabalhar de segunda a quinta. É uma prática muito comum. Gostaria, antes que eu me esqueça, de falar um pouquinho sobre uma profissão que não existe no Brasil dentro da odontologia, que é a higienista dental. Então, no Brasil não existe essa profissão. É um curso de dois anos e é uma profissão que tem muito... Normalmente, a gente não vê muitos homens, muitas mulheres nessa profissão. Tem homens que têm higienistas dentais, que a gente chama o Dental Hygiene Program. E você trabalha sobre a supervisão do dentista. Então, a higienista dental, ela foca na parte de prevenção e de limpeza. Ela tira radiografias, ela faz... Ela não pode falar, você tem uma cárie. Mas elas são treinadas a identificar o problema e a alertar o dentista. Por favor, você pode verificar, eu acho. Ela não pode falar diretamente para o paciente que o paciente tem uma cárie. Mas a conversa com o dentista, eu gostaria que você verificasse, eu acho que eu tenho suspeita que o paciente tem uma cárie. Então, com o paciente, eu tenho suspeita, eu posso falar, você tem uma cárie. Porque sobre a lei, elas não podem dar diagnosticado. Então, é um curso bem flexível. Você pode trabalhar tempo parcial, você pode trabalhar em diferentes consultórios. E, normalmente, aqui, o dentista não faz limpeza. É a higienista. Então, voltando um pouco no processo, é importante ter boas notas. De preferência, o GPA é acima de 3. O máximo é 4, acima de 3. Se for abaixo de 3, você nem recebe a oportunidade de ser entrevistado. Idealmente, 3.5 ou maior do que isso. Não quer dizer que você está no college e você não estava pensando realmente. Porque aqui tem uma fama que o college passou muita festa. E o pessoal não sabe mesmo o que quer fazer. E, às vezes, as notas não estão tão boas. Não quer dizer que você é o último ano do college e você está com o GPA 2.5. E agora eu posso realizar meu sonho de ser dentista. Não. Você pode. Normalmente, você tem que fazer o mestrado para compensar. E você tem que estudar bastante no mestrado para que você balancear a sua nota e chegar no 3 ou 3.5 ou 3.2. Uma coisa que é muito importante é você ter experiências extracuniculares, que foram enfatizadas. Pesquisa. Não quer dizer que você vai ser um pesquisador. Normalmente, os alunos que fazem o odonto, eu diria que 90% vão estar no consultório particular. E tem aqueles que querem ensinar, que adoram ensinar ou querem fazer pesquisa. Mas a grande maioria vão estar em consultório. Dentro desses 90%, pelo menos 80% vão fazer, vão ser clínicos geral. Aqui, o campo é muito bom. Eu sei que no Brasil é muito competitivo. Eu tenho um amigo disso que formaram comigo, que tem pelo menos três especialidades. Então, você formar, porque o campo está tão saturado, não quer dizer nada. Só ser dentista, não está dizendo nada. Você faz uma especialidade, você está começando a se destacar um pouco. Aí você tem que fazer a segunda, a terceira. Aqui, o campo, ainda tem muito campo para odontologia. Então, você fazendo a sua odontologia, dá para você realmente dar conta do recado. Claro, se você tem uma preferência, você quer fazer canal, só fazer canal, que eu não gosto. Mas você quer trabalhar só com criança, você quer fazer só cirurgia, você quer fazer só especializar em deitadura, em coroas. Você pode fazer especialização. A diferença, no Brasil, é muito flexível a parte de especialização. Normalmente, é uma semana por mês, ou todo final de semana. Aqui, as especializações é integral. Você é de segunda a sexta, de oito às seis, de oito às cinco. Dependendo da especialidade, se for cirurgia, é mais intenso. Normalmente, pelo menos dois anos e algumas especialidades, três. Então, normalmente, o local de pediatria é só dois, mas normalmente dois a três anos. Então, só para fechar aqui, que eu sei que já estou fora do tempo. Se você tem interesse, boas notas, o GPA acima de três, boas cartas de recomendações. Pelo menos cem horas de... A gente fala, a Sherwin, que é um estágio de observação, que você teve, às vezes, cem horas, que você observou um dentista. Porque a gente quer ver que a pessoa não tem essa ideia de se tratar. Ah, é bonito. Ah, eu quero ganhar dinheiro para ser dentista. E você tem um certo conhecimento do que é ser dentista. Qual o dia a dia de dentista? Qual o dia a dia de um consultório? Porque o investimento é caro. A média, claro que as universidades particulares são um pouco mais caras, mas o aluno forma com um débito de 250 mil dólares. É pagável, porque você vai conseguir pagar, mas é uma coisa a se pensar. E eu vou estar disponível a ter mais perguntas. Muito obrigada pela sua atenção. Obrigada.